Carta para Celina, Carmelo, 14 de julho de 1889. Minha Celina querida, minha alma não te deixa, sofre contigo o exílio. Oh, como custa viver, permanecer nesta terra de amargura e angústia. Mas amanhã, numa hora, estaremos no porto. Que felicidade! Ah, como será bom contemplar Jesus face a face por toda a eternidade. Sempre, sempre mais amor, sempre alegrias mais inebriantes. Uma felicidade sem nuvens. Como fez, então, Jesus para desapegar, assim, nossas almas de todo o Criado? Ah, feriu com um grande golpe, mas um golpe de amor. Deus é admirável. Sobretudo, é amável. Então, amêmo-lo, amêmo-lo tanto a ponto de sofrer por ele tudo quanto ele quiser. Inclusive, as penas da alma, a aridez, as angústias, as aparentes friezas. Ah, é grande amor amar a Jesus, sem sentir a doçura desse amor. É um martírio. Pois bem, morramos mártires, ó minha Celina, doce eco de minha alma, compreendes? O martírio ignorado, conhecido só de Deus, que o olhar da criatura não pode descobrir. Martírio sem honra, sem triunfo. Eis o amor elevado até ao heroísmo. Mas um dia, Deus, reconhecido, exclamará. Agora é minha vez. Ó, que veremos, então? Deus será a alma de nossa alma. Mistério insondável. O olho do homem jamais viu a luz incriada. Seus ouvidos jamais escutaram as incomparáveis harmonias. E seu coração não pôde pressentir aquilo que Deus reservou aos que ele ama. E tudo isso chegará bem depressa. Sim, bem depressa. Apressemos-nos em preparar nossa coroa. Estendamos a mão para apanhar a palma. E se amarmos muito, se amarmos Jesus com paixão, Ele não será tão cruel a ponto de nos deixar muito tempo nesta terra de exílio. Celina, durante os curtos instantes que nos restam, Não percamos nosso tempo. Salvemos as almas. As almas, elas se perdem como flocos de neve. E Jesus chora. E nós, nós pensamos na nossa dor sem consolar o nosso noivo. Oh, minha Celina, vivamos para as almas. Sejamos apóstolas. Salvemos, sobretudo, as almas dos sacerdotes. Elas deveriam ser mais transparentes que o cristal. Ai, quanto maus sacerdotes. Quantos sacerdotes que não são suficientemente santos. Rezemos, soframos por eles. No último dia, Jesus será agradecido. Daríamos almas para Ele. Celina, tu me compreendes? Compreendes o grito de meu coração? Juntas, sempre juntas. Celina e Teresa do Menino Jesus da Santa Face